Sacerdote, vou dizer sinceramente com o senhor, sinceramente, se eu te vou falar que não falou comigo profundamente, é mentira, porque falou comigo profundamente, vou dizer sinceramente com o senhor, sinceramente, é como se nessa parte, nesse texto aí, você descreveu boa parte do que eu estou vivendo nesses oito anos, entendeu, você descreveu boa parte do que eu vivi oito anos, se você tem ideia.